Muito boa noite a todos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram nesta quarta-feira a convocação de juízes para reforçar os gabinetes dos magistrados e também acelerar o andamento de investigações contra autoridades com foro privilegiado que tramitam na Corte como a Operação Lava Jato. A medida terá validade por um ano. Atualmente, cada gabinete do STF conta com dois juízes para auxiliar os ministros. Apenas o relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, possui três juízes em seu gabinete. Mesmo com um magistrado a mais em sua equipe, Fachin vinha solicitando mais braços para auxiliá-lo com o grande volume de processos, inquéritos e recursos da Lava Jato. Nesta quarta-feira, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, colocou à disposição de seus colegas, já nos próximos dias, três funcionários e um juiz extra. Os juízes serão transferidos de tribunais de todo o país, ficando a cargo de cada ministro escolher quem irá auxiliá-lo. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou contra a convocação de mais juízes para atuar nos gabinetes do STF. Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello indicaram aos colegas que não precisarão do juiz extra para os seus gabinetes. É, e na sessão administrativa da corte na qual foi discutido o assunto, Carmen Lúcia justificou as medidas ponderando que os gabinetes, abre aspas, estão todos acumulados de serviço em matéria penal. Feche aspas.